Vamos chamar agora o presidente da Shell no Brasil, Cristiano Pinto da Costa. Cristiano, seja bem-vindo. Oi, Filipe, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bom? Vou voltar aí falando com vocês novamente. Tudo bem, Cristiano? Está animado a coisa aí, né? Vocês hoje... É um resultado bem positivo para vocês, né? Acho que foi um resultado bacana, não só para a gente, né? Primeiro, um resultado bom para o país. Parabéns aí à ANP. Estamos comprovando um modelo de contratação de oferta permanente que gera um diálogo entre o regulador e a indústria para que o regulador, quando venha colocar os blocos no leilão, já tenha um inputzinho da indústria, daquilo que a indústria está interessada. Então, foi bom. Uma arrecadação boa para o governo brasileiro. Está precisando balancear o déficit fiscal. E para a gente, sim, foi um resultado bastante positivo. A gente trabalhou junto com a Petrobras, como operadora, a Siluco em alguns dos blocos. A concretização de uma parceria... do resultado da parceria que a gente tem com eles. A gente assinou um memorando de colaboração no começo do ano para expandir a parceria, além da Bracia de Santos, onde a gente está lá com eles no cor do pré-sal. E aí você vê o primeiro resultado disso no BIC de hoje. Onde a gente participou de vários blocos, ganhamos. E todos eles que a gente bidou dentro dessa parceria, a Shell com 30%, a Petrobras com 50% ou 70% como operador. Então, foi sim um resultado bastante positivo. A gente ficou feliz aqui dentro de casa. E da perspectiva da Shell, Cristiano, essa decisão de apostar em pelotas, como é que vocês tomaram essa decisão? Eu acho que já é bem falado dentro da indústria de que há uma visão de que a bacia de Campos e a bacia de Santos, que nos serviram muito durante as últimas décadas, está provavelmente chegando perto do seu limite. E a indústria já vem debatendo há alguns anos a abertura de novas bacias no país. Muito se fala de Sergipe Alagoas, muito se fala de margem equatorial. Pelotas, eu acho que é uma nova bacia que foi aberta via o leilão de hoje, com um interesse não só nosso e da Petrobras, você viu a Chevron também, tendo uma participação ativa naquela área. Então, cria a perspectiva de abrir uma nova bacia. Obviamente, muito tem que ser feito ainda. Sísmica não põe a exploratória para se provar a perspectividade dessa bacia, mas eu acho que é um marco interessante e importante. Cristiano, vocês arremataram a participação em 29 blocos. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Agora, são blocos em pelotas que são nova fronteira e tal. Levando em consideração isso que você estava falando agora, da questão da maturidade, a questão do regime entra como algo relevante dentro dessa discussão da maturidade dos ativos. E aí, onde eu quero chegar é, a concessão hoje está mais atrativa do que a partilha da produção. A gente viu logo depois um leilão de partilha que acabou tendo uma proposta entre os cinco blocos. Vamos lá. Deixa só eu esclarecer o ponto adicional da resposta anterior. Só para deixar muito claro para quem está ouvindo, tem muito óleo e gás ainda a ser produzido na partilha de Campos Santos. Então, o meu comentário estava mais do ponto de vista de potencial exploratório para novas grandes descobertas. O que tem por lá, os ativos que tem por lá, eles ainda têm décadas de produção e geração de riqueza para o quadro. Então, só uma observação. Em relação ao modelo de concessão versus o modelo de partilha, a gente e o Instituto Brasileiro de Petróleo já teve uma opinião formada sobre esse tema, onde a gente acredita que o modelo de concessão ele é o modelo mais atrativo. O Michel opera no mundo inteiro, em vários países, aqui no Brasil também não é diferente, com os dois modelos de concessão e da partilha. Acho que mais importante até do que o modelo é a competitividade da indústria, a carga tributária total e os termos oferecidos num leilão em particular. Acho que esse contexto todo é mais importante do que uma decisão de concessão versus partilha. Então, acho que esse é um ponto que é mais importante para colocar aqui, Felipe e Gustavo. Eu vou, nesse contexto, então, repetir a pergunta que eu fiz mais cedo para o Ardengue. A gente está numa expectativa de, de repente, hoje sair o relatório da reforma tributária da Câmara dos Deputados e tivemos um leilão de concessão bem sucedido. Vocês estão confiantes com a mudança em relação ao texto do Senado, com a redução da cobrança? Vamos lá. Deixa eu começar pela importância da competitividade do Brasil e da estabilidade regulatória fiscal do país. A indústria tomou um susto esse ano. O imposto de exportação pegou todo mundo de surpresa no final de fevereiro. Ele acabou sendo de caráter temporário, quatro meses, uma conscientização, um engajamento muito grande na indústria como um todo, com o governo, com o Congresso, e ele não virou alguma coisa de mais longo prazo, virou só quatro meses. A gente agora está às vésperas da aprovação, como você falou, Gustavo, da reforma, e tem ali uma coisa que incomoda e não agrada à indústria, que é a introdução de um imposto de exportação, não um imposto de exportação, sobre a extração. Não ocorre só na indústria de oleagás, ele impacta, por exemplo, mineradora também. E nós, via o Instituto Brasileiro de Petróleo, a indústria da mineração, via o Instituto Brasileiro de Mineração, a gente tem sido bastante vocal com o governo contra esse tipo de imposto, especialmente para que a gente mantenha a competitividade do Brasil e continuar atraindo interesse em leilões. O Brasil tem uma carga tributária bem pesada para a indústria de oleagás, o próprio Instituto Brasileiro de Petróleo já divulgou esses dados, dois a cada três barris produzidos no Brasil, eles ficam com pagamento de impostos, seja ele imposto de renda, seja ele royalty, seja ele participações especiais, ou outros diversos encargos que ocorrem. A gente acredita que aumentar uma carga tributária que já até é alta, ela vai ser danosa ao longo prazo da indústria. Cristiano, legal. Quando a gente olha o futuro das atividades exploratórias, a gente entende que ainda vai haver uma demanda e uma necessidade de atividade exploratória ainda até a gente chegar no almejado Net Zero, que pode ser 2050. Mas como é que vocês veem esse movimento de atividade exploratória no Brasil? A gente tem todo um, como a gente estava falando, uma margem que é cada vez mais, pelo menos na Forja do Amazonas, se mostra complicado, mas a gente hoje, por exemplo, teve uma oferta de áreas no Rio Grande do Norte que acabou não interessando muito as empresas que participaram da concorrência. Esse tipo de discussão hoje inibe a atratividade desses projetos lá para cima? Eu não gosto muito de isolar um fator só, Felipe. Eu acho que, afinal das contas, companhias que estão olhando, tomando a decisão para participar ou não no leilão, elas olham vários fatores. Você olha o fator técnico, o potencial geológico, os dados disponíveis, e se faz a análise. Se você olha as questões comerciais, os termos onde o regulador, a ANP, ofereceu o BID mínimo e os compromissos. Você troca opiniões dentro da parceria que é formada, para chegar no resultado que a gente chegou hoje, para fazer o BID, teve muita troca entre os times da Petrobras, da Shell, na maioria dos blocos, e da Sindu, nos blocos que eles entraram com a gente também. A gente olha todo o contexto regulatório, aquilo que a gente espera que possa acontecer mais para frente. A questão de permissão, que faz parte de um apêndice sobre a questão regulatória. Então, você olha esse todo e toma a decisão. Eu não leria o fato de não ter tido uma oferta nos campos que foram colocados à disposição, e vou ficar unisclusivamente por causa de um aspecto. Eu acho que é um todo que todo mundo está olhando na hora de tomar uma decisão como essa. E nesse todo, por exemplo, a Argentina e o Uruguai ou a Namíbia ajudaram vocês na decisão por Calopo? Eu acho que esse é um benefício de trabalhar em uma companhia como a Shell. A gente tem um time global de exploração, que atua realmente de forma global. Quando eu monto uma equipe para decidir se a gente vai fazer o BID ou não num leilão no Brasil, essa equipe é composta de pessoas que estão no Brasil, mas pessoas que estão em outros escritórios, em outras localidades da Shell, que têm experiências com bacias semelhantes. Então, a gente tem essa mescla de experiência técnica que a gente consegue aportar para o estudo daqui. E você citou algumas delas, mas tem gente aí que já tocou em várias bacias do mundo como um todo, inclusive as pessoas que estão no Brasil, porque elas têm a oportunidade de sair e voltar, trabalhar em outras bacias e voltar. E esse conjunto de experiências, ele é todo agregado na decisão final, no input que a gente coloca, para ver se participa ou não, e como participa, de que forma, dada a atratividade. E, obviamente, quando você forma uma parceria, você pega essa competência toda da Shell e adiciona a ela a competência, no caso da Petrobras, que conhece muito bem o Brasil, e o outro parceiro que foi assinou. Então, essa troca de experiência, ela favorece bastante, por isso que a indústria sempre opera muito em parcerias também. Delevisão de risco e agregar competências diferentes dos parceiros na hora que você monta um consórcio para fazer um vídeo como o de hoje. Legal. Cristiano, queria agradecer você pela gentileza de estar aqui com a gente de novo, e pós-leilão. Obrigado pela sua gentileza. Felipe, Gustavo, sempre um prazer falar com vocês, especialmente nessa condição de ter participado de um leilão importante para o país, ter saído do vencedor em todos os blocos, foram 29 blocos hoje, como não operador, 30%. 171 milhões de reais arrecadados para o governo brasileiro, a Shell é responsável por 30% desse valor. Abertura de uma bacia nova, do potencial de uma nova bacia, no Brasil, como é uma mensagem clara, de confiança, que a Shell continua tendo no Brasil. A gente hoje é um dos maiores produtores de óleo e gás para o grupo no mundo, mas com a preocupação aqui muito clara, já deixada com vocês nessa entrevista, e em outros canais também, de que a gente precisa continuar mantendo a competitividade especialmente fiscal e regulatória do Brasil, para que futuros leilões continuem sendo bem-sucedidos, e não só os leilões, as companhias que consigam ganhar os blocos, elas possam realmente desenvolver esse bloco, porque as condições técnicas, comerciais, regulatórias e fiscais favorecem o futuro dos investimentos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Cristiano. Obrigado e novamente pela gentileza. Um abraço. Um abraço.